E é meu, meu, meu Vem, me ligou Toca, cocô Eu tô ligado No meu trabalho é duro Que é de ficha, é de ficha Boa, calma, não Que é de ficha, não é de ficha Não é de ficha, não De que vem, não, de que vem E se a canoa não virar Diga pra ver E se a canoa não virar Como é que foi? Joga pra cima, vai, 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 vai Pague o batom da bucadela A bucadela tem sabor Se eu pudesse, ela laria Mas eu não posso amarelar sem amor Bate guerra, cadê tu, não veio Eu que era, minha matinha Nada no vejo A via, nada, o cara era E se a canoa não virar Dá pra ouvir aí, Antônio E se a canoa não virar Joga aí